De semelhante modo, logo depois dele ter seado, ele esguei o cálice e comunicou Este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue Que é derramado para perdão dos vossos pecados Bebei dele todo e fazer isto todas as vezes em memória de mim Rafael e aqui, debaixo dessa orientação Tome do pó Tome desse cálice Como a disse irmão, crescimos do corpo do Senhor em plébio dos nomes E assim eu disse, depois de ter comido o pão, ele disse Este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue Que é derramado para perdão dos vossos pecados Bebei com fé e seres fortalecidos para a realização de uma linda história